Gente maluca Nós podemos fazer Bons amigos de verdade Por isso que nós permitimos Nos aproximar Com você ao meu lado Eu nunca preciso Vê gente ser mais forte Eu finalmente me sinto Em casa eu não me sinto Mais só Você me fisgou Fisguei você Juntos eu, mente Não há nada que possamos fazer Eu tenho seu apoio Eu tenho tudo bem Eu tenho plena certeza Que eu fisguei você Du 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 Ah sim Por dentro eu sonhava Que era parte da multidão Mas pra fora não era permitido Tudo que eu queria Está onde estamos Agora sim é melhor Eu sei que nunca mais Vou me sentir sozinha de novo Você me fisgou Eu fisguei você Juntos eu, mente Não há nada que possamos fazer Eu tenho seu apoio Eu tenho seu também Eu tenho plena certeza Que eu fisguei você Eu finalmente tenho Eu tenho seu também Eu tenho plena certeza Que eu fisguei você Você me fisgou Eu fisguei você Juntos eu, mente Não há nada que possamos fazer Eu tenho seu apoio Eu tenho seu também Eu tenho plena certeza Que eu fisguei você Du 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 Eu tenho certeza Que eu vou te pegar Du 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 Sim, 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 sim Tchau